Uma mulher morreu atropelada por um trem em Juiz de Fora, um problema que tem se agravado. A cidade registra em média 12 acidentes desse tipo todos os anos. Ela estava caminhando em sentido Mariano Mordaglória. Aí o trem estava muito próximo, só que não estava correndo muito. Aí quando ela viu o trem, ela se assustou e ela deitou. Peritos da Polícia Civil estiveram no local. Enquanto a travessia estava fechada, quem estava com pressa preferiu se arriscar, passando por cima do trem. A segurança foi reforçada para evitar outros acidentes. Segundo a MRS Logística, em 2014 foram registrados em Juiz de Fora 14 acidentes em linha férrea, sendo 12 atropelamentos. Já em 2013 foram 16 casos, também com 12 pessoas atropeladas. Neymar é motorista de ônibus e diz que observa que algumas vezes o trânsito dificulta a chegada dos motociclistas da MRS que fecham os cruzamentos na passagem das composições. Ele, por ter que esperar o semáforo que fechou para ele, ele não poder avançar, como o SAMU pode, a polícia pode, muitas das vezes eu observo que não dá tempo de ele chegar naquela determinada cancela. Esses motoqueiros poder, está avançando o sinal para que possa dar tempo deles chegarem no destino das cancelas que eles precisam fechar e observar para que os pedestres não venham a ser atropelados pelas locomotivas. Obrigado. 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 Obrigado.